Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie sobre os desafios do Brasil, falando aqui, claro, sobre meio ambiente, um dos temas mais prementes, mais importantes em termos de política interna e, claro, também de política internacional. A gente já começou esse papo no nosso episódio anterior, em que nós traçamos um panorama histórico sobre os regimes de meio ambiente, como essa agenda chegou no campo internacional, falamos um pouco sobre que desafios têm se apresentado no mundo contemporâneo e, hoje, a gente pretende desembarcar e chegar mais perto um pouco da realidade brasileira, explorando alguns dos nossos desafios, algumas das dificuldades, das oportunidades que também estão diante de nós quando o assunto é meio ambiente. E, para isso, eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui uma amiga querida, pesquisadora de primeira linha, a professora Mayara Longhine, que é doutora no campo do direito, especialista em direito ambiental e vai compartilhar conosco um pouco da experiência, da pesquisa, do olhar dela sobre esse assunto. Então, Mayara, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vou pedir para você se apresentar, contar um pouco para o nosso público de onde vem a sua relação com esse tema, qual é a sua formação mais detalhada e a gente vai conversando sobre esse assunto por aqui hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, falando sobre esse tema que realmente eu tenho uma conexão muito forte, talvez pela minha origem, então eu sempre gosto de me apresentar dizendo que eu sou acreano, nasci no Acre, que é um estado que fica na Amazônia, então acho que essa relação é bem forte e com os estudos, mestrado, especialização, mestrado, doutorado, a gente acaba mergulhando em algumas temáticas relacionadas ao direito, principalmente, mas também muito a política pública ambiental e também na conversa com a governança ambiental, então eu gosto muito de relacionar direito, economia, relações internacionais, administração, essas áreas todas, porque o meio ambiente está em tudo, na nossa vida, está no nosso dia a dia, então eu sou, acho que essa apaixonada pelo tema, sou pesquisadora, sou advogada também e professora de direito na FAP, então é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema com você. Maravilha, acho que você tocou num ponto que é excelente, assim, né, o meio ambiente como um tema interdisciplinar que conecta tantas áreas do conhecimento e que acaba afetando até profissionalmente tantas diferentes vocações, né, todo mundo falando sobre isso, desde a administração de empresas até aqui a carreira diplomática. A gente falava, Mayara, no nosso primeiro episódio, um pouco de como o tema do meio ambiente se tornou um tema global, então a gente resgatou aqui, né, as conferências que foram organizadas, a discussão em torno de uma agenda de desenvolvimento sustentável, a gente falou sobre Kioto, Estocolmo, Acordo de Paris, a gente fez aí uma linha do tempo trazendo tudo isso à baila. E nesse contexto a gente foi em paralelo discutindo um pouco o papel do Brasil, né, o Brasil como um país considerado uma potência do meio ambiente, a maior biodiversidade do mundo, mas ao mesmo tempo um país que vive de alguma forma envolvido em dificuldades, né, não de agora, mas já de muito tempo, agora mais talvez fortemente. E eu queria, nesse episódio contigo, tentar fechar um pouco mais esse escopo para essa realidade brasileira. Então você falava de governança, de legislação, de política pública. Eu queria que você nos oferecesse, logo de cara, um panorama sobre como você vê essa preocupação com o meio ambiente no Brasil ao longo das últimas décadas, né, quando isso se tornou uma questão realmente importante por aqui, de que maneira esse assunto foi introduzido na pauta e como evoluiu desde então. Fazer um resgate histórico rápido para a gente poder, depois desembarcar na fase mais contemporânea. Perfeito. Olha, essa deixa é importantíssima de marco histórico e temporal, porque a gente tem já há muito tempo como país e como regime jurídico, assim, nacional, doméstico, evoluindo e se fortalecendo. Então se a gente for olhar como um marco, assim, principal, antes mesmo da Constituição de 88, que pra gente hoje, né, a nossa lei maior é a Constituição Federal, a gente tem a lei da política nacional do meio ambiente. E essa lei é lá de 81, então ela é recepcionada quando vem a Constituição de 88, que pela primeira vez, como Constituição, né, isso é importante dizer, reconhece o direito ao meio ambiente, então isso é muito importante, como direito e como dever também, lá no artigo 225, que, assim, já historicamente é muito importante, mas olha que interessante, em 81, então, ali, muito antes de 88 de vir à Constituição, já veio essa lei que é importante por traçar objetivos, princípios de preservação, inclusive, já trazendo essa ideia aqui, a gente, né, fazendo a conexão com a primeira aula e com o cenário global, a gente já percebe a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Então, lá em 81, tem tudo a ver lá com o relatório de Brunton, né, daquela década que vem querendo já discutir o desenvolvimento sustentável, falando, olha, é preciso conciliar preservação, proteção do meio ambiente, como desenvolvimento, desenvolvimento nas suas dimensões social, né, econômica também, ambiental. Então, se você olhar temporalmente, esse marco é bem importante, então, essa lei que é recepcionada depois pela Constituição continua válida hoje, né, é importante dizer também, e a gente vai encontrar lá vários princípios, vários instrumentos até importantes para que a política pública aconteça, né, então, a gente também tem uma grande diferença entre o que está escrito na lei e o que depois os gestores vão fazer, né, então, eu sempre gosto de trazer essa diferença de competências ou de papel, né, você pode pensar em papel, papéis diferentes aí para cada poder, né, então, a gente tem o legislativo que faz, que é o competente para fazer as leis, o executivo que vai executar e o judiciário depois que vai dirimir conflito, vai, né, fazer aplicar essa lei. Então, eu gosto de trazer isso porque nem sempre o fato de ter uma legislação robusta e forte quer dizer que isso vai se efetivar na prática, né, a gente tem uma grande discussão no direito, que é a efetivação dos direitos, principalmente esses direitos que dependem de ação prestativa do Estado. Mas, não estou aqui de jeito nenhum dizendo que não é importante, é importantíssimo ter um marco legal e ter boa legislação, né, que sustente todos os argumentos aí e que direcione, normalmente, essas leis que trazem esses nomes, assim, política nacional do meio ambiente, política nacional das mudanças climáticas, política nacional dos resíduos sólidos, né, são todas indicativas de indicar mesmo esses objetivos, né, esses princípios para que o poder público, para que, então, né, o executivo vá lá e efetive esses direitos. Então, eu dizia para você, marco temporal, a gente vai ter aí década de 80, né, constituição de 88, já final da década de 80, com legislações importantes. E aí eu poderia citar outras, talvez, que também, né, seriam importantes aqui dentro da questão ambiental. Mas são tantas as áreas que, talvez, mais importante do que a gente ficar pincelando, né, por, aí, por setores, né, por exemplo, a parte de cuidados hídricos, dos recursos hídricos ou do Código Florestal, que vai se preocupar com a biodiversidade, né, e com a floresta ou com os resíduos sólidos especificamente, é dizer que o Brasil tem esse quase que um protagonismo ou quase que, naquela época, já sendo até, sei lá, de vanguarda, assim, um pensamento já progressista de trazer legislações que eram bem protetivas, mas que, ao longo do tempo, e aí trazendo mais recentemente, anos 2000, né, e ainda mais agora na atualidade, alguns retrocessos. Então, não necessariamente fazendo mudanças na legislação, que pode acontecer também, e até saudável que aconteça, porque em todo o sistema jurídico a gente vai ter atualização, novas leis, isso aí é normal, mas, às vezes, no âmbito da política. Então, eu gosto sempre também de fazer um pouco dessa diferença. A lei não resolve tudo, a gente sabe disso, né. No campo político, é preciso também ter quase que postura ou ações ou sinalizações, né, porque a gente vê que, às vezes, não é nem o governante ou o representante do país, não necessariamente faz alguma coisa, mas ele sinaliza. E quando ele sinaliza, por exemplo, que está tudo bem desmatar, né, que é um exemplo hipotético, a lei diz que não pode, mas se ele sinaliza como líder, isso tem toda uma consequência no comportamento das pessoas, né, porque o ser humano é assim, não é porque também tem escrito lá que não pode fazer, não pode desmatar ou não pode, enfim, poluir, não necessariamente isso acontece na prática. Assim como matar alguém é um crime, né, e os homicídios continuam acontecendo. Então, eu acho que o Brasil tem essa força, tem esse protagonismo, se olhar para trás, ele teve essa postura vanguardista, mas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, foi perdendo força, e vocês devem, talvez, ter tocado nesse assunto, muito internacionalmente, hoje, né, ele é cobrado por estar, né, aquém dessa performance, ou, enfim, de poder usar essa potencialidade que ele tem como país. Excelente. Eu queria te perguntar, justamente, sobre a guinada, né, essa guinada do Brasil, deixando de ser um líder, um protagonista, uma referência positiva, para se tornar um párea, ou, no mínimo, um alvo de críticas, né? Quando se deu essa guinada, e quais foram, ou têm sido, as variáveis que contribuem para isso, né? Quando a gente conversa com os especialistas, eu tenho tido a oportunidade de entrevistar alguns aqui para outras iniciativas do Sapiência, falei, inclusive, com a ex-ministra Isabela Teixeira, recentemente, entrevistei ela para a nossa revista, ela enaltecia muito os avanços institucionais que o Brasil passou ao longo dos anos, né? Então, a criação do Ministério do Meio Ambiente, várias agências reguladoras, enfim, que, ao longo do tempo, se institucionalizaram e tudo mais, a nossa legislação ambiental, como você disse, amparada pela Constituição. Então, quando a gente conversa com as pessoas, a impressão que a gente tem é que o Brasil trabalhou muito duro para reverter essa imagem que, lá nos anos 80, né, tinha ficado, de um país descomprometido com essa agenda ambiental, e aí, de repente, a gente resgata essa reputação, mais uma vez, de novo, recai nas mesmas críticas décadas depois. Então, eu queria entender, sobre a sua perspectiva, essa última guinada, né? Veio de onde? O que explica? Tem fatores domésticos predominantes? Tem fatores externos? Gostaria que você nos desse a sua avaliação sobre isso. Boa. Eu acho que um grande, se a gente for pensar também, né, nesse desgaste, né, se muita gente usa a expressão desmonte, desmonte dos órgãos ou desmonte, né, das instituições, eu acho que grande contribuição, a grande contribuição que eu vejo com relação a isso, são essas mudanças de governo e de políticas de Estado e de governo que muitas vezes se desvinculam, enfim, que são muito diferentes, né? Então, eu acho que quando a gente tem governos que vão contra ao que já vinha sendo construído, ou governos que buscam até, muitas vezes, trazer novas propostas de políticas diferentes ou contrárias àquelas que estavam acontecendo, eu acho que aí é um grande sinal, né, de enfraquecimento. Porque, como você falou, né, as conquistas vão se somando e isso deixa a gente com um, não só com essa fama, mas com potencial mesmo de contribuir e, muitas vezes, de receber contribuição, porque nessas relações todas a gente também ganha com isso, né? Então, não é só porque a gente quer ser reconhecido perante o mundo que está fazendo o seu papel, mas também porque a gente pode ganhar com isso. Então, eu acho que o que mais contribui são essas quebras, né, essas inversões, talvez, aí, ou movimentos contrários entre a política de Estado e a política de governo, já que se a gente olhar nesse regime jurídico que eu dizia antes, a gente consegue enxergar um caminho, um princípio, um norte, que é de muito mais de conciliação entre a preservação e o desenvolvimento econômico do que o contrário. E aí, eu vejo que os últimos anos a gente teve, salvo engano, 2012, a gente tem uma alteração importante no Código Florestal, que é um marco bem interessante para quem quiser depois pesquisar mais algumas mudanças no Código Florestal, que também começam a demonstrar, né, ali um enfraquecimento por algumas previsões de... A gente fala de um perdão, né, de desmatos que tinham acontecido num determinado tempo anterior. E depois do Código Florestal, a gente veio com algumas outras leis novas, mas que acabaram deixando também a desejar. Então, a política nacional das mudanças climáticas, por exemplo, traçou metas importantíssimas, mas na hora de a gente ver ali a efetivação mesmo dessas regras, do trabalho para alcançar as metas que estão na lei, isso também não andou. Então, acho que eu vejo, na última década aí, pelo menos, de... Acho que de um importante marco aí, de enfraquecimento dessas instituições todas. Falando em instituições, eu queria te perguntar hoje sobre quais são as mais importantes, esses bastiões, que merecem ser acompanhados. Então, assumindo que alguém não sabe nada sobre legislação ambiental, não conhece por onde começar, mas está interessado nessa pauta, está querendo saber mais desse assunto. É óbvio que tem, intuitivamente, algumas coisas que saltam os olhos, tipo o Ministério do Meio Ambiente. Mas, para além disso, quais seriam aí os pilares, as instituições mais importantes que as pessoas deveriam dedicar um pouco de atenção para conhecer, para explorar e para também se aprofundar a respeito desse monitoramento? Boa. Ótima pergunta. Eu acho que antes até de pensar nesses órgãos, ou nessas instituições que podem ajudar numa possível pesquisa, ou até quem estiver aí na cidadania mais ativa, até numa cobrança, num acompanhamento do que está sendo feito, que é importantíssimo, não só para a área ambiental, mas nos serviços públicos como um todo, a gente poderia dizer, seria interessante eu pontuar com vocês uma questão da competência. Porque, apesar de a gente ter a legislação, vamos dizer assim, federal mais padronizada, a gente tem competências diferentes para os estados e para os municípios. Então, por exemplo, se a gente vai discutir o problema dos resíduos sólidos, que é um problema do lixo, que é, sim, um dos grandes, assim, na gestão, enfim, como que o poder público faz, desde a coleta até a separação, até a destinação, se é aterro sanitário, se vai para a reciclagem, enfim, tem que ter uma logística gigante do tratamento desse lixo e tudo, a gente pode falar em município, ou a gente pode falar em grupos de municípios, porque é possível haver até consórcio entre municípios nesse tratamento desse resíduo. Então, para dar esse exemplo, mas se a gente estiver falando, por exemplo, sobre poluição do ar, talvez a gente tenha um órgão de competência estadual, vou dar o exemplo aqui de São Paulo, a CETESB, que fica, então, fazendo o monitoramento da poluição do ar. Mas se a gente estiver falando de ações de mitigação das mudanças climáticas, a nossa competência vai estar muito mais ligada às reduções do gasto de efeito estufa, e isso é um pouco mais genérico, porque é por setor, e aí cada estado pode fazer uma legislação mais restritiva, ou ainda o município. Então, se você, sei lá, for pensar numa ação municipal que vai ajudar ou vai contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, eu poderia, sei lá, citar o rodízio de carros, que é também pelo motivo dos grandes engarrafamentos, mas que, vamos dizer, também contribui de alguma forma de ter menos carro naqueles horários de pico, menos poluição, e essa lei é municipal. Então, dei aqui uma... Busquei exemplos para dizer para vocês, os órgãos podem mudar de acordo com a competência. Então, essa fiscalização também vai seguir mais ou menos essa lógica. Então, se eu estiver buscando mais informações sobre o desmatamento na Amazônia, ah, então eu vou olhar o IBAMA, né? Competência do IBAMA em fazer todas aquelas... Eles têm satélites, têm fiscais no loco, que a gente sabe que são... Em termos de recursos humanos, são totalmente insuficientes, porque a Amazônia, por exemplo, é enorme. A gente tem outros ainda, outras tantas trabalhos administrativos que eles têm que fazer. O Ministério do Meio Ambiente, que você citou, que vai ser, no executivo, o principal ali, órgão para dar essas diretrizes e essas... Quase que uma uniformização geral para o Brasil, e aí estados e municípios também podem seguir ou ainda ser mais restritivos ou mais protetivos ao meio ambiente. Os órgãos estaduais de cada estado, e ainda as secretarias nos municípios. Secretaria do Meio Ambiente também, municipal, também faz um trabalho aí de gestão, de organização, de outras normativas, porque não necessariamente a gente está falando só de lei federal, mas é possível ter aí as outras normativas. Um órgão também acho que vale citar é o CONAMA, que é um conselho nacional do meio ambiente, que toma decisões importantes também, faz normativas muito, muito decisivas para a gestão dos recursos naturais e do meio ambiente, tem participação da sociedade. Então, eu acho que eu ficaria com esses aí para dar um pouco de uma ideia geral, porque o Brasil é muito grande e tem esse sistema, ou essa forma de federação. Então, as competências mudam também por causa disso. Muito bem. E você me deu aqui, conforme você falava, uma ideia. Então, eu vou te propor um exercício, que é o exercício da política comparada, pensando em termos de legislação, de instituições, de mecanismos de controle, enfim, quem é o Brasil na fila do pão? O que é que você vê em termos da realidade brasileira quando a gente compara com outros países, realidade europeia, Estados Unidos, mesmo o mundo emergente, o sul global, o Brasil hoje está em que posição? Ele é ainda um país, apesar de todas as críticas, que poderia ser considerado vanguardista em alguma medida, com tudo que se criou ao longo dessas décadas, ou não, isso não foi o bastante, e os problemas mais recentes nos custaram a essa posição. Quem são os líderes globais em termos de governança ambiental? Eu queria ouvir um pouco essa referência da comparação, o Brasil com outros países. Como é que você vê isso? Gostei. Quem é o Brasil na fila do pão? Acho que o Brasil continua sendo esse líder em potencialidade, mas que ainda não exerce nem perto do que ele poderia em termos de contribuição, e como eu disse no começo, também em buscar ganhar com isso, e acho que é uma das coisas que a gente também deixa bastante a desejar. E pensando talvez na América Latina, o Brasil, pelas suas dimensões, e pela grande parte do bioma também amazônico, que a gente sabe que tem os outros países com o bioma amazônico também, mas por ter aí talvez a maior parte, enfim, e outros biomas tão importantes, uma biodiversidade, salvo engano, acho que é o país que concentra e a maior biodiversidade. Então, dentro da América Latina, eu diria que ele tem ainda essa posição de estar à frente, e se comparado à Europa, ou ainda à América do Norte, eu acho que é bem difícil comparar, porque os sistemas são bem diferentes, e toda vez que a gente faz também essa comparação entre países desenvolvidos e nessa nomenclatura não desenvolvidos ou emergentes, vem aquela discussão da dívida histórica que sempre aparece nos acordos, todos nos tratativos internacionais, porque a Europa, por ser mais antiga, se desenvolveu, enfim, assumiu todos os custos que, enfim, na época talvez nem pensava nisso, então é um pouco diferente fazer essa comparação, também pelo momento histórico e nível de desenvolvimento que cada um está, mas eu acho que eu estou mais otimista pensando nessa história, nesse acúmulo de história que o regime jurídico fez, e por ter atores também fora do mundo público, atores importantes que acabam contribuindo, então a gente ainda tem também nesse mundo da governança vários contrapontos, desde instituições do terceiro setor, as ONGs, ou pessoas que fazem um trabalho incrível de luta pelo meio ambiente, que a gente sabe, pelo exemplo mais atual, e já tivemos outros, que não é o país, muito se falou na imprensa, não é o país mais seguro para se exercer esse papel de ativista ambiental, mas que com certeza fazem um contraponto, junto com essas outras instituições, os ONGs, o terceiro setor, os governos subnacionais também têm um papel bem interessante, apesar da gente ser um federalismo diferente dos Estados Unidos, e nossa autonomia de ente federativo, não ser tão autônoma assim, mas ainda há um papel, um protagonismo dos Estados, então eu digo que esse acúmulo aí na história ainda não fez ele perder totalmente o título de na fila do pão de um país importante na temática ambiental, mas que com certeza em potencialidade ainda deixa a desejar. Muito bem, e para encerrar essa conversa, caminhar para o fim, eu queria te pedir para compartilhar um pouco das suas reflexões sobre os desafios que vão se apresentar para os futuros diplomatas, então assumindo aqui que nós teremos jovens diplomatas, servindo ao Brasil nos próximos anos e décadas, que o tema ambiental certamente vai ser um tema quente, e que o Brasil tem potencialidades para explorar nessa seara, eu estou sugerindo aos nossos convidados que apresentem aqui um checklist de quais deveriam ser as preocupações, o foco de atenções desse nosso público, para que esse público também se capacite, se qualifique com um olhar acurado para esse tipo de agenda, então se você tivesse que fazer uma lista de quais são as preocupações no futuro diplomática para meio ambiente, o que é que você diria? Bom, as questões ambientais, a gente talvez, em primeiro lugar, pensando na potencialidade, seria a proteção das florestas, então, relacionando com as mudanças climáticas, então a própria floresta como um, claro, um ativo, esse preservado de biodiversidade, que contribui para o regime de chuvas, e que também absorve o gás carbônico, enfim, e contribui na mitigação das mudanças climáticas, então acho que a proteção das florestas é, e talvez não só proteger aquilo que ainda não foi devastado, mas fazer programas e pensar em projetos que permitam muitos dos biomas se renascerem, não sei como dizer isso, mas que eles possam, porque a natureza tem um tempo de um ciclo que tem que ser respeitado, então acho que projetos que não só protejam o que ainda não foi devastado, mas que também permitam isso, acho que a floresta é uma grande potencialidade nossa, então eu botaria logo aí um dos primeiros do checklist, junto com as mudanças climáticas, porque eu vejo que nessa contribuição de mitigação de mudanças climáticas, uma das talvez tarefas mais fáceis, ou fáceis é um pouco ingênuo de dizer, mas que não é tão difícil para o status que o Brasil tem hoje, é justamente a preservação das florestas. Depois, a gente pode falar nesse cuidado com a água, já que a gente tem uma boa, a gente ainda não passa em alguns lugares por escassez, mas isso já é previsto que os lugares áridos vão ficar mais áridos no oeste do Brasil, por exemplo, e em São Paulo a gente vive crise hídrica, seja pela falta de chuvas, mas também pela gestão dessa água, mas eu acho que a água é um recurso que a gente, por enquanto, se gaba por ter fartura, mas que a gestão aí pode ser melhorada, e não só em termos de acesso à escassez e o próprio saneamento básico, mas também na qualidade da água, porque talvez isso seja uma coisa que para o futuro talvez a gente não viva a plena escassez em todo o planeta de uma vez, mas ainda aquela água que existir talvez não seja de qualidade, não seja possível de ser utilizada, e isso demanda tecnologia, então a água aí também é uma outra, é um outro check aí da lista. Os resíduos que eu já comentei hoje, a gestão do lixo e dos resíduos, que é uma coisa muito local, então a princípio é muito, é o local para o global, é a gestão no seu primeiro nível ali de comunidades que podem já fazer uma boa separação, uma boa destinação dos municípios que têm que cumprir a lei e acabar com os lixões a céu aberto, e esse resíduo que o Brasil hoje lida, e por exemplo já proibiu no passado a importação de pneus usados, que era uma coisa que tinha bastante discussão na Organização Mundial do Comércio, enfim, todo esse manejo, essa logística com os resíduos também acho que vai ser um assunto muito importante, e acho que por fim, eu mencionei já as nossas climáticas, relacionando com o desmatamento, a preservação das florestas, mas a gente poderia falar também nessa relação com a poluição do ar, então nas grandes cidades também, e a poluição emitida pelas indústrias, pelos carros, isso é um outro item que pode ser objeto de maior investimento, de maior cuidado, de maior pesquisa. Ah, faltou um outro muito importante, então por último, mais ou menos importante, que um dos nossos maiores, enfim, que contribui para o nosso PIB, que é o nosso agronegócio, eu acho que essa relação da produção de alimento, junto com essas commodities, todas que são importantes economicamente, mas não são alimentos, então acho que a gente tem que ter, hoje no Brasil que passa fome, que tem uma população, número em uma porcentagem enorme, que vive em segurança alimentar, então acho que o Brasil desse tamanho, gente, precisa ter uma melhor gestão em relação à produção do alimento, e tudo bem se quiser continuar produzindo commodities também, mas que isso tem que ser de alguma forma equilibrado. Então eu vejo um pouco dessa, acho que esses são os itens aí que saltaram aqui no meu exercício, na minha mente. Excelente, lista completa, então fica aí já anotado, a gente volta depois para cobrar as futuras gerações, mas lá no futuro a gente volta para ver se deram conta de tudo, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disposição em falar com a gente, em nos ajudar nesse guia, nesse passeio panorâmico sobre o universo regulatório, sobre os órgãos, falando a respeito da nossa legislação, dos nossos desafios, isso complementou super bem a nossa primeira aula, então trazendo o Brasil para o centro do jogo, queria te deixar à vontade para se despedir também, para compartilhar qualquer informação adicional que você queira, por favor, a palavra está com você. Ah, que bacana, eu que agradeço, foi muito bom também trocar todas essas ideias aqui com vocês, espero que tenha ajudado, que tenha pelo menos instigado a outras pesquisas, e eu acho que de mensagem final, enfim, aqui para a gente se despedir, eu fiquei pensando muito sobre esse tema, e me veio muito à cabeça aquela teoria da tragédia dos comuns, então queria deixar para vocês talvez uma leitura ou um caminho do, eu não sei se se pronuncia assim, mas o Gerard Hardin, já é uma produção antiga, mas que depois se desdobrou em muitas outras teorias, uma que eu gosto bastante também é a economista, primeiro Nobel, primeira mulher que foi Nobel em economia, que é Eliano Ostrom, ela fala do policentrismo e dessa necessidade para gerir todo esse problema da tragédia dos comuns, dos bens comuns, frente ao individualismo das pessoas, ela traz ali aquela ideia aí de governança policêntrica, que eu acho muito interessante também, talvez vale bastante a leitura, porque os recursos naturais, os bens são finitos e as necessidades são finitas, então a gente precisa de alguma forma governar isso para manter pelo menos a nossa casa, esse planeta que a gente divide, não é só o Brasil, que o Brasil faz aqui, impacta do outro lado do planeta e vice-versa, então eu acho que seriam aí boas indicações talvez para a leitura para quem se interessar. Muito bem, queria agradecer então mais uma vez a professora Maera Longini, queria agradecer a você que nos acompanhou em mais um episódio da nossa websérie, fico convido se você perdeu o episódio anterior com a professora Joselene, acompanhe o primeiro episódio aqui, eu citei também a entrevista que a gente fez na revista com a ex-ministra Isabela Teixeira, vou deixar para vocês no box de informações o link, se vocês não conferiram a entrevista, foi capa da revista e claro, todas as outras webséries que nós temos produzido ao longo dos últimos meses, tem de tudo um pouco para você que é ser assedista, fica aqui nas nossas playlists, estamos em todas as redes sociais, espero vocês no próximo episódio, tchau, tchau pessoal, até lá.